o salve salve rapaziada então é mais um dia aí hoje vou apresentar eu e o 9 apresentar para vocês aí 160 2020 lançamento pesado falei da hora ficou bonita né medson é limitada aquela que lançou agora mas vamos ver logo então pode ser em placa no grau do bagulho pega o bagulho sem placa o bagulho bonito em falar nós fala não não antes de falar que você está mudando no bagulho falei qual que é a diferença da 2020 para 2019 mas as diferenças que tem a mudou as faixinhas aqui da lateral faixinha daqui motor já veio uma cor mais escura e acho que é só só os detalhinhos aí besta mesmo né mas ficou bonita na 2019 vermelha ela vem com a faixinha vermelha e branca que veio um cinza entendeu então mudou as duas faixas e a tampa do motor basicamente mas você pegou o bagulho zero que que você já fez aí já colocou retrovisor de f800 é fã ok a lâmpada já metem um led no bagulho que eu vou passar a revisão agora para colocar o escapamento né que o escape vai vir aí torval né torval né torvalzão é galera chave a vocês podem ver aí ó aqui também né vamos ver olha o bicho já rodou 213 213 km tá tá andando a inclusão no bagulho acelerar tem que chegar a revisão de novo e quantos dias tá com ela vamos quatro dias em segunda-feira hoje é sexta é isso aí é isso aí galera ó fazer esse videozão conosco aqui só apresentar para vocês mesmo a nova 160 2020 o bagulho é chave coisa linda ó é isso aí logo mais depois da revisão não nós vai fazer algumas alterações aí vai bonita moto em mano fazer o ângulo do tanque ó tá sem falar que esse vermelho aqui é muito louco também né mano é isso aí fechou fechou só vim aí para mostrar essa bela aquisição do noves aí tá feliz mano caralho né é esse mesmo o bagulho da hora chave motinha sonho de qualquer moleque aí ó tá com coisa 19 19 anos motinha zero tá bom é assim mesmo que segue fechou esqueça de seguir as redes sociais aí e tamo junto é nóis aí vai logo mais novidades aí do projeto do festão em e aí tá tá no top tá pra sair da boneca já moro é nóis até o próximo vídeo aí valeu